O cara simplesmente vendeu 1.7 bilhão de dólares em apenas 12 horas. E nesse vídeo eu vou te mostrar todas as estratégias que ele usou para chegar nesse faturamento. Em 2018, durante a 10X Growth Conference, Russell Brunson vendeu 3 milhões de dólares em 90 minutos, batendo todos os recordes conhecidos na época. Em toda sua carreira, Russell Brunson já faturou mais de 1 bilhão de dólares. Se tornando assim o maior internet marketer do mundo. Mas, aparentemente, pouco tempo depois, alguém ameaçou a soberania de Russell Brunson. Austin Ligiak, um blogueiro chinês que possui 40 milhões de seguidores no Able, fez uma live de 12 horas, onde ele vendeu mais de 1.7 bilhão de dólares. Sendo que esse faturamento foi inteiramente de produtos físicos, tendo como carro-chefe a venda de batons. Sim, o cara realmente vendeu 1 bilhão de batons. Isso é mais do que o Russell Brunson vendeu em toda a sua carreira em apenas 12 horas. Números bizarros. Eu admito para vocês, no começo eu achei que isso era simplesmente uma fake news. Mas, eu vi que diversas fontes confiáveis tinham divulgado essa notícia. Sendo ela CNBC, CNN e até a Business Insider. Mas, se tudo isso for verdade mesmo, como o Austin chegou nesses números? Pessoal, na verdade, o marketing chinês está anos luz na frente do marketing digital ocidental. Lá, infoprodutos vendem muito pouco, porque o mercado saturou demais. Mas, PLR não vende nada. Cursos e mentorias vendem muito, muito pouco. E lá, pouquíssimas empresas permanecem nesse mercado. E quais são elas? Exatamente, as gigantes. As que conseguem pagar muito, muito caro para adquirir os seus clientes. E lá, eles também têm a noção de que produtos físicos dão muito, muito, muito mais lucro do que infoprodutos. Isso porque o infoproduto só dá dinheiro para o produtor apenas uma única vez. Já os produtos físicos são finitos. Eles acabam, eles estragam, eles perdem. Enfim, eles voltam a dar faturamento para o produtor diversas e diversas vezes. Já quando a gente fala de infoproduto, a maioria das pessoas, quando compram um produto de um infoprodutor, não voltam a comprar a versão 2.0 desse curso ou 3.0. Acaba que compra? Compra sim, pessoal. Mas é uma parcela baixa de pessoas. Então, na prática, os produtos físicos saem muito, muito na frente. Por exemplo, o Austin vendeu 1.7 bilhões em batom. E mesmo assim, daqui a alguns meses, os batons das pessoas que compraram vão acabar e vão voltar e vão comprar do Austin de novo. Então, desses 1.7 bilhão que ele vendeu, ainda tem uma grande parcela que vai voltar e vai fazer uma recompra com ele, trazendo muito, muito mais caixa para a empresa. Então, essas empresas têm uma coisa que a gente chama de LTV, Lifetime Value. O Lifetime Value é o tempo que um cliente continua te dando dinheiro. Então, por exemplo, nos infoprodutos, o LTV é muito ruim. Já nos produtos físicos, o cliente está sempre fazendo recompra e continua te dando grana. Outro exemplo, um conteúdo no Instagram tem o LTV bem baixo. Você posta um RELS hoje, por exemplo, amanhã o seu RELS já não está te dando mais nenhuma visualização. Já no YouTube, vídeos de 5 anos atrás continuam te rendendo visualizações e dinheiro. Então, pensando em LTV, o YouTube seria uma plataforma muito, muito melhor do que o Instagram, por exemplo. Fora, pessoal, de que você não precisa se esforçar muito para vender um produto para alguém que ela precisa e usa no seu dia a dia. Deixando para trás aquele esforço imenso em técnicas de copywriting e persuasão. Mas tem mais uma coisa que a Austin faz e que pouquíssimas pessoas no Brasil fazem. E eu vou te mostrar isso por apenas 10 mil reais. Brincadeira, pessoal, vou te mostrar gratuitamente. Mas eu vou pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e acesse o primeiro link no primeiro comentário fixado. Nesse link eu vou te mostrar as estratégias que eu usei para faturar mais de 5 milhões de reais em produtos físicos. E isso totalmente de graça. Então, entra aí, se inscreve no primeiro link e garante a sua vaga nesse aulão. Então, a próxima estratégia que Austin usa é o Live Shopping. Aliás, essa é a estratégia de todo o mercado chinês. Lá, pessoal, todo mundo só faz isso. As lives são a maior fonte de renda dos influencers. Para vocês terem uma ideia, apenas o mercado de live shopping na China espera faturar 700 bilhões de dólares em 2023. Basicamente, eles fazem como se fosse uma live de lançamento. Só que extremamente longa. A do Austin teve 12 horas, mas varia de influencer para influencer, podendo durar mais ou menos do que isso. Nessa live, eles testam os produtos, vão às ruas perguntar para as pessoas o que elas acham do produto, fazem entrevistas, chamam outros famosos para a live. E entre outras estratégias para manter o público-alvo 100% entretido e engajado com a live. Aqui no Brasil, o mais próximo que a gente chegou disso foi a live de Black Friday do Felipe Neto. Mas, convenhamos, além do Felipe Neto ser uma pessoa extremamente controversa, aquela live dele foi uma porcaria. Chata para um diabo. Que livezinha ruim, viu? Vou te falar. Se fosse eu lá, fazia melhor. Posso garantir que o Doglão manteria o entretenimento nas alturas. Mas, independente dos maus exemplos brasileiros, essa estratégia é extremamente poderosa por dois fatores. Um, o alcance. Uma live de 12 horas tem potencial de atingir até 90% dos seus seguidores. E para um cara grande como o Austin, que tem mais de 40 milhões de seguidores no Able, isso é muita, muita coisa. Grandes youtubers como, por exemplo, o Whindersson ou o Felipe Neto, caso aplicassem essas estratégias, poderiam também vender bilhões, com certeza absoluta. E o segundo fator é a conversão. Imagine o seguinte, o seu youtuber favorito faz uma live de 12 horas extremamente interessante, vendendo um produto que você precisa e que é muito útil. E o melhor, o produto é de qualidade e barato. Você iria comprar? Bom, com certeza. E é essa a estratégia que o Austin usou para faturar mais de 1.7 bilhão de dólares. Para vocês terem ideia, essa grana sozinha já poderia resolver o rombo lá nas lojas americanas que o Felipe Neto fez a live de Black Friday. Então, pessoal, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu bastante trabalho para produzir esse conteúdo para vocês. Então, como retribuição, eu peço apenas o seu like, a sua inscrição e o seu comentário aqui embaixo. Então, no mais é isso. Até o próximo vídeo e tchau!